O atropelamento foi registrado na Avenida Brasil, no início da via próxima à Avenida Tupi, na Baixada Industrial. Um ônibus do transporte coletivo urbano acabou atropelando a pedestre identificada como Lourdes Kirsten. A senhora atravessava a via na faixa de pedestres quando o coletivo a atingiu. No local, equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros prestaram socorro à vítima, que sofreu ferimentos generalizados, sem risco de morte. Ela foi conduzida à UPA pelo Corpo de Bombeiros. Equipes do Depatran e Polícia Militar orientaram o trânsito, que ficou confuso no local por causa do acidente.